Olá amigos, bom, e seguidores, eu vou ler este texto aqui do Luiz Nassif, que foi publicado agora há pouco, ele começa com a seguinte frase, a valentia da Lava Jato acabou e o Supremo Tribunal Federal tem mais uma oportunidade de mostrar grandeza, o Luiz Nassif é um jornalista importante porque ele não dá notícias sensacionalistas de forma nenhuma, ele tem um lastro histórico, os textos dele tem sempre um aprofundamento de conhecimento histórico social do Brasil, os xadrezes que ele faz dão um panorama dos vários eixos dos poderes e da sociedade também no Brasil, e ele está sempre do lado da democracia, não faz nenhum jornalismo sensacionalista, faz um jornalismo mais aprofundado, é a esquerda ou a centro-esquerda dos assuntos, mas sempre crítico, e veja bem, eu vou fazer este vídeo aí, a gente fecha pelo menos por enquanto até mais desdobramentos e mais capítulos virem, vão vir durante esta semana, porque depois deste vídeo eu quero publicar, vou ver se eu publico ainda hoje, um texto, um vídeo onde eu comento a tentativa do Heidegger de refutar aquela famigerada frase que está nas 11 teses de Fabá, do Marx, sobre, até agora os filósofos interpretaram o mundo de diferentes formas, cabe, o ponto é mudá-lo, o Heidegger diz que é um paradoxo aí, eu defendo a frase, não há paradoxo nenhum, mas enfim, vamos ler aqui este texto e depois eu faço este vídeo que eu acabei de falar sobre Heidegger e Marx, então o Supremo Tribunal Federal tem mais uma oportunidade de mostrar grandeza, aqui está o Rui Barbosa, Joaquim Nabuco ali primeiro, Rui Barbosa e outras figuras do Judiciário Brasileiro, enfim, a valentia da Lava Jato acabou, a petulância de procuradores de primeira instância de Curitiba transformou-se em pânico, os abusos voltam-se contra eles, se você não está acompanhando, eu tenho feito vários vídeos cronológicos a respeito dos desdobramentos, nos últimos dias e semanas, os abusos voltam-se contra eles, dependem agora da defesa corporativista ou dos garantistas que eles tanto combateram, os garantistas da democracia das instituições republicanas e do Estado Democrático de Direito, se meramente corporativista será uma defesa em soça, restritas as associações de classe, também para a Lava Jato chegou a hora do espanto, não irá parar por aí a ofensiva do Supremo Tribunal Federal contra o poder da Lava Jato encastelado no Estado, nos próximos dias chegarão ao Supremo Tribunal Federal os nomes dos auditores da Receita que montaram relatório implicando Gilmar Mendes e Esposa. No bojo do inquérito 4781, que investiga as ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes requisitou a cópia integral do relatório. Até então, a Receita tinha enviado um relatório parcial, omitido o nome dos funcionários envolvidos. Cumpre-se o mesmo ritual que marcou outros momentos de paroxismo da história, no qual os primeiros jacobinos são degolados. A expectativa maior é sobre o próximo tempo do jogo. Passado esse embate entre o dragão e a lagartixa, é hora do Supremo Tribunal Federal mostrar a que veio. Decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, iniciativas da própria Procuradoria-Geral da República dependem mais do que de decisões de sinais emitidos pelo Supremo Tribunal Federal. Até agora, esses sinais não foram animadores. Premido pelo clamor das massas, pela onda moralista-punitivista da Lava Jato e pelo oportunismo político de parte de seus membros, o Supremo abriu mão de sua missão contra-majoritária de última cidadela dos direitos. Foi pusilame com os arroubos da Lava Jato, cúmplice do golpe do impeachment contra a Dilma e da prisão política de Lula. E até o voto de Minerva, o Supremo se dividiu e o voto de Minerva da Carmina Lúcia contra o habeas corpus do Lula. Mas agora ele vai falar. Justiça derrubou aquela censura, de certa forma, do Fux, que é um sujeito, um ministro muito estranho, muito oportunista. Agora, veja só. Cadê aqui o que eu falei? Ah, a sua missão contra-majoritária. Isso é importante. Há um outro texto do Nassif que é justamente a respeito do judiciário no mundo inteiro, ao século do judiciário. O Nassif fala de um livro importante sobre isso e como no mundo inteiro o judiciário... Hoje é o século do judiciário. O século XX havia sido o do legislativo e tal. E como este século agora, leiam este texto também, é bem curto. Tem um vídeo também dele no canal dele, justamente assim, o século do judiciário, coloquem aqui no YouTube. O judiciário tem o papel num Estado democrático de direito de zelar pelas minorias contra maiorias que possam ser autoritárias, nazifascistas, como foi em vários momentos do século XX. Então, este poder paralelo fascista, politivista, moralista da Lava Jato, ele passou, pisoteou por cima de uma série de preceitos, assim como no resto do mundo, nos Estados Unidos, vários casos na Europa e no resto do mundo, e mesmo aqui na América Latina, houveram esses arbítulos. Então, o Supremo, nesses cinco anos de Lava Jato, abriu muito mão da sua missão contra-majoritária, e de última cidadela dos direitos. Foi pusilânime com os arroubos da Lava Jato, cúmplice do golpe do impeachment e da prisão política de Lula. Nos próximos dias, para além do Lula, maior liderança popular, ia ganhar a eleição. Bom, nos próximos dias, se saberá a resposta é sinínima. O julgamento de Lula pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, que inclusive a Lava Jato pressionando o Supremo Tribunal Federal por causa disso, e toda a questão que deve ser muito bem discutida de prisão em segunda instância e tal. O judiciário precisa discutir isso muito bem. Bom, não haverá maioria pela absolvição, mas há abusos evidentes que teriam que ser corrigidos, como, por exemplo, a imputação dos crimes de corrupção somados aos de lavagem de dinheiro. Já há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de que a lavagem de dinheiro é delito acessório ao crime de corrupção, sem contar a irracionalidade de criar a figura inusitada da lavagem de apartamento. Lula teria mantido o apartamento em nome da OAS, empreiteira, para, entre aspas, lavar o apartamento. Há também elementos de sobra mostrando que o TRF4, a segunda instância, aumentou a pena de Lula, do Pausen e de outros, para impedir que, por ter completado mais de 70 anos, tivesse direito à prescrição de alguns dos crimes dos quais foi acusado. Ocorrendo isso, a prisão política de isolamento poderá ser trocada pela prisão política domiciliar. Esse TRF4 é incrível como, sem nenhuma prova material do Ministério Público, da Laiol, com seu PowerPoint. Moro falando em atos indeterminados de ofício, também julgando sem provas, o triplex. O TRF4 foi além e se pautou ainda partindo de um Ministério Público sem provas concretas, de um juiz oportunista, bolsonarista, que mancha a imagem do Brasil no mundo inteiro. O mundo inteiro não entende isso. A matéria do The New York Times é sintomática disso. Procure aí. Isso em todos os jornais da Europa também. Bolsonaro, que é visto como um fascistóide, apologista da ditadura, prefeito de Nova York. Liberais lá fora, esquerda e liberais e democratas liberais não querem ele, porque é racista, LGBTfóbico, é uma ameaça à Amazônia, cancelando eventos em Nova York. Veja só, tem cidade mais capitalista, Manhattan, que nem diz o Drummond naquele poema, aceitas a chuva, o frio, a injusta, a distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Os liberais não querem um fascistóide. Bom, porque tem todos a sua tradição de valores democráticos, de liberdade, por mais que no fundo o Deep State americano seja um Estado militar grande, mas tem esses valores. Agora, o TRF4, partindo de cima disso, se deixou levar sem provas materiais, com uma pressa absurda, pulou o processo do Lula para prendê-lo antes das eleições e o Moro vazando para a Globo, escutas ilegais, grampos ilegais com a Dilma, junto com a Abin dos militares e com o dedo americano nisso. O Wikileaks provou que o Moro, tem aí no site do Wikileaks, procurem, coloquem Sérgio Moro, Wikileaks, vocês vão ver, em 2009 ou 2011, não me lembro agora, ele teve treinamento na CIA, no judiciário brasileiro, com vários procuradores da Lava Jato e outros, treinamento para aproximar aos interesses do governo americano. O TRF4 trabalhou em cima de linhas de raciocínio, suposições, não teve prova material e acelerou o julgamento do Lula em segunda instância, de uma maneira assim, célebre, sem precedência. Então isso vai estar também sendo julgado. E o fato de ter aumentado a pena do Lula, aumentaram ainda por cima, para impedir que, por ter completado mais 60 anos, tivesse direito à prescrição de alguns dos crimes dos quais foi acusado anteriormente. Se ocorrer isso, a prisão política do isolamento pode ser trocada pela prisão política domiciliar. O Lula não é um bandido, não é uma Susan von Ristoff, não é nenhum maníaco do parque. Só por isso ele tem direito a falar à imprensa. É uma figura presidente das maiores votações, aprovações, maior liderança de centro-esquerda. Eu tenho críticas ao lulismo, tenho. Eu quero uma nova esquerda? Quero. Mas isso está posto. E ao mesmo tempo, ele não é nenhum bandido, nenhum cunha, nenhum temer. Tem direito a uma prisão política domiciliar, que se tem que pagar alguma multa, tudo bem, mas o processo dele não para em pé. Bom, a ONU vai ver isso também, enfim. Mais uma vez o Supremo Tribunal Federal é colocado ante a história, não só em relação a este caso do Lula, mas em relação ao que nós queremos enquanto país. Nós queremos um poder, uma máquina de chantagear, de vazar para a mídia econômica, que não é só o globo, de extrema-direita como antagonista do Diogo Maynard, que tem um fundo que é criado pelo Empiricus, que na verdade manipula o mercado financeiro, e da revista Cruzoé, um projeto de politização do judiciário. Não é isso que nós queremos. Então a Lava Jato novamente está cambaleando. Bom, e o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, é colocado ante a história. Nos últimos anos, continua o Nacife, desculpem os meus parágrafos, não houve erro. Decepcionam sempre os que apostavam que passaria a agir com grandeza. Nas pautas progressistas, na descriminalização do aborto, união homoafetiva, células-tronco, a respeito da penalização da homofobia, o Supremo sempre acerta, porque tem essa visão mais liberal progressista. Mas nesses casos punitivistas, é algo que interfere na política e no Estado brasileiro, que dá margem ao extremismo e ao nazifascismo, pecou até agora. Então, diante da história, é colocado novamente e precisa mostrar sua grandeza. Agora, terá nova chance de se reabilitar em um momento em que o país está a um passo da selvageria generalizada. É como termina o Nacife. Vamos ver como se desdobram esses novos... Eu vou salvar aqui, que talvez eu coloque como miniatura deste vídeo. Vamos ver quais são os novos desdobramentos dessa semana. E quero ainda hoje colocar o vídeo do Heidegger comentando o Nietzsche, onde eu refuto o comentário do Heidegger e reforço o comentário do Marx. Quero ver se cada vez mais eu coloco aqui estudos a respeito de Marx, porque inclusive eu estou bolando junto com vários contatos meus no país inteiro, nordeste, sudeste, a gente fazer uma revolução, a gente criar uma nova esquerda. A juventude precisa fazer uma nova revolução. Quando Jair Bolsonaro fala em comunismo, marxismo, quando Olavo de Carvalho fala também, eles estão com o pé, eles são paranoicos, estão realmente com o pé nos anos 60, mas ao mesmo tempo eles estão em 2030, porque eles sabem que é uma juventude da minha idade, 25 anos, mais novos como vários seguidores eu tenho nas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, que estudantes e tal, com uma massa crítica, com uma formação crítica, os negros, os LGBTs, os estudantes, os jovens, as feministas do Ele Não, mais de um milhão e meio de mulheres nas ruas de todas as cidades brasileiras, até no interior, enfim, as capitais e no resto do mundo fizeram o Ele Não, eu vou ter que chamar de novo essa gente, vamos ter que fazer uma revolução brasileira, uma nova esquerda, com novas propostas, uma ruptura total. O passado glorioso lulista foi importante, mas aquilo foi desmontado, desde o golpismo pelo Temer, PSDB, o judiciário teve o seu papel também nisso, Bolsonaro, primeira coisa é fora Bolsonaro, porque é um desgoverno destruidor. Eu faria um vídeo explicando mais sobre isso. Mas, então, só para fechar este vídeo, o Supremo Tribunal Federal tem mais uma oportunidade de mostrar a sua grandeza. Veremos. Vamos ver como que se dão mais os desdobramentos deste livro sobre o judiciário. Até mais, minha gente. Até daqui a pouco.